Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Hoje estamos aí para jogar o game Daytona USA Championship Circuit Edition Com o volante do Saturno Bom, eu já fiz, bem assim no começo do canal, eu já fiz uma série de gameplays jogando com esse volante Joguei Daytona, Sega Rally, o Sega Touring Car e até o GT24 e o Monks TT Bom, essa série estava meio sumida, jogando com acessórios, então achei que estava na hora de trazer ela de volta E qual a melhor forma de trazer ela de volta do que jogando com o próprio volante do Saturno Bom, vamos dar uma conferir nessa gameplay, esse game foi um dos que eu ainda não joguei Falta jogar ele e falta jogar o Need for Speed Vamos ver como é que o Tio John se sai nesses jogos jogando com o volante Inclusive nesse daqui a gente vai primeiro jogar com o carro e depois a gente vai jogar com uma surpresinha Vamos jogar com o cavalo aqui no Daytona USA Vocês querem ver como é que vai ficar? Então vem contigo E aí estamos na tela de escolha dos modos do jogo, já está tudo configurado, já habilitei todos os macetes E agora a gente vai conferir como é que vai ser isso aí, vamos lá E aí estamos aí, na tela de escolha das pistas, podemos jogar com elas também invertidas Segurando o botão XYZ, a gente pode inverter as pistas também, vocês viram? Entrou no Mirror Mode, mas não vamos jogar com elas invertidas não, vamos jogar primeiro com as pistas do jeito normal Vamos jogar com a última pista aqui, para a gente dar uma conferida aqui nesse game Ó, vocês estão vendo aqui, tem mais três veículos aqui, além do resto dos carros Todos os outros são mais ou menos balanceados, né? Mas aqui no finalzinho eu já habilitei o carro do primeiro Daytona, tá aqui, ó O Hornet, tá aqui, ó E também temos dois cavalos, olha aqui, ó Opa, aqui ó, temos uma 1 e uma 2 Nome bem estranho, mas tudo bem Vamos lá, vamos tentar aqui com o carro do Daytona, né? Primeiro jogo da série, vamos lá então Preciso falar para vocês que não é nada fácil jogar com o volante, né? Nesse game aqui Ah, não consegui fazer o rocket start Bom, a melhor maneira de jogar Daytona USA é assim, com as câmeras internas, né? Ó, aqui nessa pulga tem que entrar mais de vagar um pouco Algo então no 140, para poder fazer ela mais controlada, né? Essa pulga aqui também é nojenta Ah, o jogo ele não é fácil Com o volante a dificuldade triplica, olha aqui o que eu estou falando, ó Já comecei bem, já comecei bem Primeira curva ali, mais difícil, a gente já deu uma socada na parede, ligado Para começar, legal Ah, você tem que ter muita cautela, tem que andar muito devagar aqui, ó Você não pode virar o volante todo de uma vez Já partiu de novo, né? Vamos lá Ah, ainda porque na pista tem perdida, vamos lá Cara, está tudo errado essa pista, vamos recomeçar aqui Vamos recomeçar porque realmente foi muito ruim Vamos começar de novo Vamos rejeitar aqui, vamos lá Tentar fazer o rocket start agora Chega ali, 3, 2, 1, larga e... Ah, acelera, ah, não consigo Muito difícil, cara, fazer o rocket start Tem que treinar bastante, né? Fazendo o rocket start o carro vai dar uma largada violenta Ele vai sair muito na frente com os outros competidores, né? Sai que nem um foguete, né? Ah, vamos lá Essa curvazinha... O negócio é controlar, o negócio é ter controle Ter domínio aqui na hora de fazer as curvas E também não virar muito o volante Também não entrar em umas curvas muito rápido Outro erro também clássico É você querer frear no meio das curvas Não freie, freie antes Você freia antes e depois vira o volante Porque se você frear e virar o volante O carro vai, com certeza, perder o controle Ah, já dei uma socada ali na pavimenta Fazendo com todo cuidado Vamos lá, vamos seguindo Nada fácil Essa pista aqui, ela é uma das pistas mais tranquila Eu diria assim, a segunda mais fácil A primeira mais fácil é a 3-7 Speedway, né? A primeira do jogo E a segunda eu considero essa daqui A segunda mais fácil do game, né? Então ela é boa pra gente fazer essas gravações, né? Pra gente jogar assim bem devagar Pegando a manha, né? Eu já fiz uns treinos, né? Antes de começar a gravar Eu fiz uns treinos E nas duas treinos que eu fiz Eu cheguei primeiro, né? Vamos ver se eu consigo Agora que tá gravando, né? E sempre dá tudo errado Quando a gente começa a gravar Ó, o que que eu tô falando? Eu queria até certo na pista Na curva ali mais Na hora de virar Ele bateu um pedacinho ali na entrada Cara, me arrebentou Isso aí pode muito prejudicar Pro resto da corrida, né? E o carro ele vai perder no desempenho, né? Isso aí que é o problema O carro ele vai ficando mais instável Olha só Cara, absurdo A gente faz no teste Eu fiz Gravei duas Gravei não Eu joguei duas vezes Tranquilo aqui Cheguei primeiro Mas jogando aqui com Na gravação Pra valer É certo De nada dá certo Isso aí é Ó, o que que eu tô falando? Ó Tudo dá errado O cara fica na nossa frente Tem que frear aqui Estou muito acelerado Nas curvas mais leves O ideal é também não virar muito o volante Virar levemente o volante Tem que ter um controle aqui Meio Meio forte aqui da situação Se você virar o volante todo O controle é analógico isso aqui Ele com certeza O carro vai perder o controle Ele já tá mais em terceiro Mas pelo menos a gente chega Pelo menos em segundo ou em terceiro Não foi um bom começo Não foi uma boa corrida que eu fiz Olha, já tá me entendendo Mas isso não quer dizer nada É dizer absolutamente nada Uma curva que eu fizer errada aqui Todo mundo vai me passar Bem bacana Uma dica também É na option Na configuração de handling Do controle Você diminuir o handling Pra melhorar o grip Do volante Ou seja Você bota ele em low Pra o carro não escorregar tanto Pro volante ficar mais duro A resposta ficar mais lento É bem interessante isso também É uma coisa do Saturn original Criado pela Sega Ele tem uma boa pegada É bem legal de jogar Ele não tem pedais Acelera tudo aqui Ele nos comanda tudo aqui No volante mesmo E aí com aos trancos e barrancos Conseguimos chegar em primeiro Com o carro todo amassado Mas o importante é que foi Aí ó E aí como vocês veem Aparece o final Chegando no final da pista Você tem direito a assistir o final do game Inclusive assistir o replay também Que é até mais legal E uma coisa aqui legal De você assistir o replay É porque toca uma das faixas exclusivas do game Que são cantadas pelo Eric Martin Pra quem não conhece O Eric Martin Foi o vocalista do Mr. Big É uma banda que fez muito sucesso Nos anos 80 Nos anos 90 aliás Nos anos 90 E cara Ele foi contratado aí também Pela Sega Pra fazer participações sonoras Cantando E também se não me engano A música também é dele Ele que criou essa música Para o game Não só pra esse game Teve jogos também Por exemplo Do Sega CD O Spider-Man Contra o Rei do Crime Do Sega CD Também tem a participação dele Ficou sensacional Eu gosto do prato A nome dessa música São duas músicas exclusivas Tem a música da abertura E essa música do replay Que toca um jogo Com a voz do Eric Martin Ficou sensacional Eu achei demais Se você puder Confere ela Baixe ela na internet E aí você vai ver Que tem vários lugares no YouTube As músicas do Day Tour No USA Bom, agora vamos fazer Aquela surpresa que eu falei Vamos jogar um pouquinho Com o cavalo também Vamos ver como é que é A jogabilidade com o cavalo Vamos lá então Vamos jogar na pista mais facinha Porque não é fácil jogar Com o cavalo Vocês vão ver Temos aqui Uma 1 e uma 2 Os dois tem o mesmo Rendimento ali Gripe, aceleração Max Speed Vamos jogar com Uma 1 Por que não né Olha só Você já tinha visto isso Um pé de pano Correndo na pista Do Daytona A Sega era meio louca Por essas e outras A gente achava que a Sega Não regulava muito bem Na cabeça não Os programadores da Sega O jeito de jogar é o idêntico do carro Você parece que está jogando com o carro Inclusive o cavalo capota aqui Vamos ver se eu não Vamos tentar não capotar Mas ele capota também Uma coisa que ele não faz É no boxe Ele não dá para trocar o pneu do cavalo Então você passa pelo boxe direto Jogando com o cavalo Uma coisa de Ser engraçado Não tocando a ferradura do cavalo Se tivesse visto no boxe Nessa pista aqui O ideal É você não diminuir a velocidade Você tem que tentar fazer ela Sem usar o freio E sem diminuir Para você poder chegar em primeiro nela Você tem que usar o cenário ali A seu favor Tem parte que você pode deixar ele socar De leve ali Fazendo a curva Como aqui Essa curva existe Dá um toquezinho ali na lateral Mas sem largar a aceleração É uma dica Uma dica de graça do tiro Essa pista é tipo As pistas do NASCAR São aquelas ovais Ou arredondas Então são pistas de altíssima velocidade Então o jogo tentou reproduzir isso Sai da frente carinho Bom, estava devagarzinho Quase que atropelei o pônei da 7Hill Vamos lá Esse jogo Vocês viram Não sei para quem sabe Esse aqui é o segundo jogo Que saiu no Sakura Teve o primeiro game também Foi um dos jogos de lançamento Do console E teve várias críticas No primeiro game Em relação As diferenças Que tinham Para o do arcade Então esse daqui Eles tentaram consertar Pelo menos algum defeito Claro que está muito longe Da qualidade do arcade Esse aqui Não chega aos pés Da Model 2 Mas ficou Digamos assim Muito superior Graficamente Tecnicamente Ao primeiro game Esse segundo Ele já perdeu muito Eles ficaram bem diferentes A câmera é um pouco distante E as derrapadas Não são tão legais Quanto no primeiro game Então eu ainda prefiro Mesmo com todos os programas técnicos O primeiro game lançado É o Saturno Depois ele tem uma versão Também Que é a versão definitiva Pode-se dizer assim Que foi lançada em 2001 Da Etona USA 2001 Tinha até modos online Apesar de que eu nunca consegui Jogar online Aquele jogo ali Aqui no Brasil Ele não funcionava O modo online Mas era bem interessante Tecnicamente Era até superior A do arcade É um jogo muito bom Qualquer hora A gente vai trazer ele aqui Também para vocês verem E aí conseguimos Miros Não sei que milagre é esse Mas a gente conseguiu Escarre em primeiro Também com um cavalo Aqui na pista 3-7 e Speedway Às vezes milagres acontecem Bom galera É isso aí Eu queria trazer só hoje Para vocês um pouquinho Desse game Que é um jogo Que marcou muita gente Ele veio de graça Em muitos consoles Em vários consoles Da galera que comprou O Saturno na Tectoy Aqui no Brasil Então muita gente Teve esse jogo Que experimentou ele Também queria trazer Esse jogo Para a gente relembrar Um pouquinho Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like Se você não está inscrito E gostou do conteúdo Por favor Se inscreva no canal também Tá ok Agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Ok Tchau tchau